Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entrega a solidão Eu sou o Deus, que tudo pode e tudo vem Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você